Música Dia de festa no Machadão gera muita expectativa Tem cambista vendendo ingresso mais caro Tem torcedor adversário contando vantagem E torcedor do América com fome de gol Para abrir a festa, um arsenal de fogos Uma explosão para calar o time baiano Antes da bola rolar, os torcedores já fazem a festa E é com esta empolgação que eles querem transformar o nome do adversário No resultado da partida Vitória O time fica assustado No primeiro minuto, rende-se ao talento de Kobayashi E a presença de Birubiru América, 1 a 0 Graças a Deus, Birubiru estava lá E deu um bico na bola E ela entrou com muita facilidade Como se fosse para retribuir É no escanteio com Birubiru Que Kobayashi, aos 6 minutos Faz de cabeça 2 a 0 O América fica em vantagem Vem mais no segundo tempo, Kobayashi? Vamos procurar ajudar os companheiros Acho que quem fizer o gol é importante Não importa quem seja, o importante é que a gente consiga Fazer com dois gols de diferença e sair campeão Que vem mais no segundo tempo, vem Mas é o gol do Vitória O zagueiro Flávio, escora O placar fica 2 a 1 para o América E se terminasse assim, iria para os pênaltis E o time Rubro acaba dependendo dele Não de vários, mas de um único pênalti Moura é derrubado na área por esquerdinha E Carioca vai para a cobrança É o gol do título Gol do título Mesmo de pênalti Como é que você se sente agora? Alegre A gente na hora fica Fica com o pensamento assim Muito firme Muito confiante Graças a Deus eu tive minha tranquilidade Na hora de bater Eu tomei minha confiança E bati bem E graças a Deus consegui fazer o gol Só que o América precisa de mais Precisa de Gabriel Fazendo uma série de defesas Precisa de Agnaldo Impedido Para invalidar o segundo gol do Vitória E precisa de Petkovic Sem sorte Para chutar na trave Final 3 a 1 América Campeão regional do Nordeste Meu coração É vermelho Ei, ei, ei De vermelho vive o coração Ei, ei, ei Tudo é garantido Após a rosa vermelhar Tudo é garantido A cor do meu batuque Tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço Vermelhúsco Vermelhante Vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rumbo do rubor do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque Tem o toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço Vermelhúsco Vermelhante Vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rumbo do rubor do meu amor O brilho do meu canto Tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração Meu coração É vermelho Ei, ei, ei De vermelho vive o coração Ei, ei, ei Tudo é garantido Após a rosa vermelhar Tudo é garantido Após o som vermelhecer Vermelhão Vermelhou No furral A ideologia do folclore Vermelhão